Negocinho quadrado, né? Grandes coisas, né? Mas já é uma coisinha que muda, né? Porque também tem uma hora que a criatividade acaba também, né? Saudações, rapaziada, que acompanham o canal Tecnube. Hoje, o Bumbaldi, aqui, ó, essa parada louca, não sei o que é. Que longe, que longe. Já que o Hélito não quis sair de casa, a gente correu atrás e... Nem vou, nem vou. A partir de hoje, a partir de hoje, você não me esquece, entendeu? Agora ele tá assim, agora o mundo é moderno, é todo remoto, sei lá, enfim, tá lá. Manda energético por delivery, meu amigo, manda energético por delivery. Inclusive, tô sem a caneca aqui pra gente brindar, mas nos próximos... Se prepara que a gente vai fazer uns brindes aqui remoto. Show de bola? Então vamos lá, Bumbaldi. Mendiga, então, no início aí, antes da nossa vinheta aí. Então, pessoal, pra começar aqui, antes de começar o vídeo, definitivamente, não esqueça de deixar o like e compartilhar. Se você busca algum aparelho, inclusive esse que a gente vai comentar hoje aqui, não esqueça de passar na loja Magazine Tecnube. E tem outra também, Barbosa. Não esqueça de se tornar membro do canal, que vão ter sorteios de vários produtos. E também participação nos vídeos, como a gente vai ver hoje no final desse, hein, Barbosa? Exatamente. Sorteio e benefícios de inclusão nos vídeos. Nesse vídeo aqui já tem um membro que vai falar sobre esse aparelho, né, vai dar a opinião dele sobre esse aparelho que a gente vai trazer hoje. E é isso aí, Bumbaldi. Depois da vinheta? Depois da vinheta, Barbosa. Bora. Bumbaldi, tá na tela aqui, Bumbaldi. Para de rir, eu sou o canalha. Não, eu quero que apareça, eu quero que apareça o que aconteceu. E eu exijo, eu exijo. Depois, depois do que aconteceu com o Monarque, eu nunca mais faço nada ao vivo. Então, o que é? Tô forte aqui. Bumbaldi, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o G52. Eu queria só ressaltar que, mais uma vez, a gente tá inovando na forma de tentar trazer o conteúdo pra galera, né? Porque, querendo ou não, eu acho que vale mais a nossa opinião, o que a gente acha, né, do aparelho, seja lá o que for, do que uma empresa falando produto de outra empresa. Opinião sua. Opinião sua é que a sua opinião vale alguma coisa, que pra mim não vale nada, mas prossiga. Mas você tá entendendo o que eu tô falando. Pra alguém vale, pra alguém vai valer. Eu acho que a pessoa que... Eu tô fazendo esse vídeo porque a pessoa que vai procurar um aparelho é muito... Eu acho muito mais válido ela assistir um vídeo que traga a opinião sincera, de seja lá quem for, do que uma empresa falando, né, de outra empresa, enfim, contratos, né? E tá aqui. Hoje a gente vai trazer o Moto G52 pra rapaziada, né? Vamos passar um pouco sobre as configurações aqui e falar dele. Então, já tem alguma coisa pra falar antes de eu apresentar o aparelho? Não, já tinha que falar tudo que tinha que falar já, meu amigo. Aquele que não foi solicitado, eu acredito. Vamos começar aqui, uma situação difícil, a gente falar do design dele, sem estar com ele em mãos. Mas vamos lá. Mais pela foto aí, eu gostei. Como do G22, eu tinha gostado. Eu até coloquei aqui mais uma foto do design pra gente conseguir ver melhorzinho, né? Cara, eu achei bonito, cara. Esse conjunto ali de câmeras dele ali, né? A borda onde ficam as câmeras ali, né? Tá arredondado, né? Sabe um pouquinho daquele negocinho quadrado, né? Grandes coisas, né? Mas já é uma coisinha que muda, né? Porque também tem uma hora que a criatividade acaba também, né? Não, e não tem mais como mudar, né? Vai fazer o quê? É, já teve câmeras em tudo quanto é lugar, tá ligado? Tipo assim, a não ser que você faça o que a Sony fez uma vez. Não sei se você lembra, tinha um Sony que a câmera dele é frontal e era embaixo, tá ligado? Era estranhaço, tá ligado? Você ia tirar foto, você ficava meio que... É, tipo assim, entendeu? A não ser que você faça isso, entendeu? Não é loucura, não. Vou até passar, vou até passar porque... Vou falar aqui agora o modo da tela dele. Aqui já dá pra gente falar um pouco mais, vamos lá. Ele tem uma tela de 6.6 polegadas, Full HD+, né? De 1080 x 2400 pixels, com 399 ppi. Uma tela diferente da anterior, uma tela de AMOLED. Isso foi muito bacana nessa linha do G52. De 90 Hz. Isso caiu um pouco, isso aí é um ponto que a gente tem que falar muito depois. E a proteção não foi informada, mas tem. Proteção contra risco, tudo mais. Aí tá aqui na observação, já coloquei. O G51, ele tem uma tela de 120 Hz. E o G51, D2, uma tela de 90. Foi um retrocesso, porém, eu acho que 90 Hz. Só caiu mesmo na... Vocês não botaram a tela AMOLED, cara? Não botaram a tela AMOLED, mas já deram uma encarecida boa no custo da tela. Porque não mantém os 120 Hz, tá ligado? É essas paradas que não dá pra entender, entendeu? Fica difícil defender, fica difícil dar uma moral, tipo assim. É. Já me encareceu a pesquisa dela. Jogou pro outro, é. Entendeu? Tipo assim, o meu uso, não sei pra você, talvez você jogue, mas pro meu uso, uma tela de 90 Hz, tá legal. Meu amigo, eu não vejo diferença de 60 pra 90, essa escova é de 90 pra 120. Entendeu o que eu tô te falando? Agora, agora, uma tela TFT pra uma AMOLED, eu percebo a diferença. Não, não, é, ali tem, tipo assim. Então tem que... Vai do cara, porque às vezes o cara gosta de 120 Hz, não pega esse aparelho. Se gostar de 90, pega. Mas eu prefiro a qualidade de imagem da IPS, cara. Show de bola. Eu prefiro a AMOLED. Posso passar? Uhum. Vamos lá. Poder de fogo, né? Tá aqui o Mario. Já pensou eu botar um pouco o Sonic também? Só tá com esse Mario também, né, meu amigo? Poder de fogo, o Mario tá com fogo, pô. Bota um Sonic, bota um Alex, que já tá. Entendi, entendi. Mas vou trocar. Não tinha pensado pra esse ponto. Eu tô falando de poder de fogo. O cara tá com... Porra, um fogo na mão. Você acha que eu tô de bombeira? Vamos lá, Gubalde. Processador. Processador, né? O top ali. É o Snapdragon 680. O octa-core, naquele esquema, é um quad-core de 2.4 e outro de 1.9. A GPU é a Dreno 610. Aí vamos lá. Memória RAM. Ele tem a versão de 4 e 6 GB. Com 128 e 256 de armazenamento. 4 GB, 128. 6 GB, 256. E expansível até 1 TB. Normal. O que você acha aí desse Snapdragon 680, Adreno 610? Cara, ok. Ok. É uma categoria. Nada. É. O que eu acho... Assim. Se o cara for comprar um aparelho de 6 GB, é só pelos 256 GB. Porque o 4 GB de RAM empurra tranquilo o Snapdragon 680 com aquilo ali. Enfim, mas... Se o cara quiser 6 GB, é com ele mesmo. E tu... Você escolheria de 4 ou de 6 GB? É, de 6. Depende do preço, né? De 6. É, depende do preço. Mas de 6. Se tiver 100 conto de diferença ali, esse 100 conto... Entendi. Você preferia mesmo... Optaria por 6 GB. Para mim, já não faria tanta diferença. Mas o armazenamento, sim, já faria tanta diferença para mim. Sim. Eu preferia, no caso, né? Eu sei que tem dois aparelhos. Dois com 4 GB, entendeu? Para que continuar com... Outro de 4. É, tipo assim. Bobaldi, câmera tripla. Vamos lá. Câmera principal desse cara aqui. É uma de 50 MP com abertura de 1.8. A secundária, que é a ultra-wide, é de 8 MP. E a macro de 2 MP. A frontal de 16 MP, f2.4. Então, vamos lá. Resumindo. 50 MP e 16 MP. Fala para mim. É uma câmera boa. É, sem aqueles recursos, sem bobeira demais. Filmagem só em 1080p. Não filme em 4K. Normal, aparelho intermediário, né? É, porque filmar em 4K, você vai... Só fazer a bateria durar... E gastar espaço. Para menos e... Armazelamento, bem sim. Para mais espaço. Visivamente, para o meu olho... Não muda, né? Não muda muita coisa. Até que a gente filma em 4K e transforma em Full HD. A gente sobe para o YouTube tudo em Full HD. Então, câmera também não tem muita coisa para falar, mas... Eu achei bacana a... A frontal ali de 16 MP, eu acho que tem que ser isso aí. Esse negócio de câmera frontal com 13 MP, ou 8, não dá mais não. Agora daí para cima, né? Agora daí para cima. É de 16 para cima. Não tem como não ser menos. Uma câmera... E esse preço, né, meu amigo? Que também... Você comprar um aparelho de 850 e querer... E querer ser 100 MP fixo na frontal... Você me ajuda, pô. Vocês entenderam, né? É um aparelho intermediário. Aquilo, uma... Pô... 6 GB de RAM com 8 MB de armazelamento não dá. Então, a câmera está justa. Está justa ali. Vamos lá. Bateria desse cara. A bateria normal... 2022 é a geração dos 5.000 mAh. Só vem aparelho psicológico que tem as exceções, mas... 95% do mercado é 5.000 mAh, um Type-C 2.0. A vantagem do G52 é que ele vem com o Turbo Power de 30 watts. Já vem nele. Então, não se preocupa. É, cara. Mas acho que as baterias vão ficar nisso daí mesmo até... 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 Até firmar a tecnologia nova. Porque também tem a capacidade de carga e também essa capacidade de carga tem o tamanho da bateria, entendeu? Porque hoje as baterias, elas estão mais finas, mas elas estão mais esticadinhas, né? Vamos dizer assim, entendeu? A Motorola... Elas estão mais achatadas. Mas de um jeito, tipo assim... Acho que mais do que isso, tem que alavancar muito a bateria. Tipo assim... Aí é mais do que isso, é com o tablet. Porque o tablet geralmente é 8.000 mAh. É 7.8. É uma chapota, assim. É, mas a moto... Fala. Então, a gente critica tanta bateria, mas também a gente tem que ver tecnologia também, né? Tipo assim... É que a gente quer, ao mesmo tempo, aparelhos mais finos, né? Mais leves, né? E com mais capacidade, né? Não dá para escolher o doido. É, mas você quer... Tem alguns aparelhos aí, né? Que são bem gordinhos, entendeu? Que eu acho que poderia alocar um pouco mais de bateria, né? Conseguir botar 6.000 mAh ali. É isso que eu ia falar. A Motorola é craque em fazer aparelhos power, né? Então, lógico que não é para esse. Não é interessante para esse. É, mas tanto é que o power já não está pegando mais tanto, né? Porque... Não, nem lançou. Porque o... É, não. Até os aparelhos estão vindo menos com essa denominada power, né? Porque a bateria já está chegando no limite que era dos power. E outra coisa que eu reparei também, eles estão focando mais, assim, na... No carregamento, né? Então, antigamente, você demorava 4 horas para carregar. Agora, você bota 15 minutos, já carrega, pô, 30%. Quase, entendeu? Antigamente, se eu tivesse um aparelho de 5.000 mAh, quando a bateria batia 0,700 mAh de carga ali, era 6, 7 horas para carregar uma bateria de 5.000 mAh. Então, entendi o que você falou. Tem 5.000 mAh, mas também 10 minutinhos de carga ali, às vezes, te salva. É, não. E para aumentar esse mAh, vai vir... Só quando eu implementar tecnologia nova de bateria aí, né? Algo que é num espaço menor, você consiga botar menos carga, né? Show de bola, vamos lá. Deixa eu passar... Ah, antes de eu... Vou botar aqui as considerações finais. Considerações finais. Mas antes disso, muito bem lembrado. Tem um inscrito nosso, parceiro, né? Um cara ali, gente boa, que falou, né? Gente boa pra você, mas prosciga. Gente pediu... Não conto das minhas tretas, cara. Vamos lá, a gente... Todo review que a gente for fazer aqui, né? Essa resenha aqui, a gente vai trazer, como você falou no início, vai trazer um membro nosso pra cá. E hoje foi a vez do... Vou até colocar aqui, do Breno. O Breno Ítalo. Vou dar play já aqui. E ele falou o que ele acha, porque aqui a gente traz as opiniões sinceras do que a gente acha sobre o aparelho. Então ele falou o que ele acha sobre o G52. Posso dar o play? Pode. Antes da gente falar as nossas considerações. Vou dar o play. E aí, galera? O que que fala com vocês? Sou eu, Breno Ítalo. E hoje eu estou aqui nesse vídeo, porque eu fui convidado pelo nosso amigo Wellington e Lucas Barbosa, me convidaram pra fazer este videozinho aqui falando sobre a minha opinião sobre o Moto G52. Então, a minha opinião sobre esse aparelho é que se ele tiver mais de 2 mil conto, não tá valendo a pena. Porque ele praticamente, ele é muito parecido com aquele aparelhinho lá da Samsung que o Barbosa já fez análise, o Barbosa e o Wellington já fizeram um vídeo sobre ele, que é o A23. E sim, galera, ele tá bem parecido. Como o Android 12, que eles já vêm de fábrica, é o mesmo processador, a mesma RAM, o mesmo armazenamento, até a quantidade que você pode expandir. Você pode expandir até 1 terabyte neles, beleza? A tela também, quase a mesma coisa, só que o A23 tem tela TFT LCD. Já o G52 tem tela AMOLED, o que é um grande diferencial. A gente não contava, né, que o G52 ia vir em uma tela AMOLED. E a Samsung TFT virou contra, né? Câmeras também são parecidas, Bluetooth 5.0, tipo C, 5.000 mAh de bateria. O resto, vocês já sabem, né? Muito parecido com esses dois aparelhos. Então, essa é a minha opinião sobre o Moto G52. Fiquei com o vídeo. Então, Gumbaldi, ele já falou ali, né? Primeiramente, valeu, Breno. Obrigado. Até a próxima. Fiquei ligado aí que, breve, breve, a gente cata outro membro aí para fazer parte dos nossos vídeos aqui. Ele já falou, ele foi... Eu vou tirar ele do grupo do WhatsApp. Eu não gosto dele. Falar nisso, galera. Vocês que estão assistindo até aqui... Ó, vamos deixar aí o link do grupo do WhatsApp aí na descrição para vocês entrarem lá. E, Gumbaldi, ele já falou ali, ó. Acima de 2.000 conto não vale a pena, porque aí tem o A23, que você pode pegar, que vai mudar bastante ali na tela. Mas o A23 está mais barato. Porém, tem uma tela, deve ter... Enfim, mas fala as suas considerações finais do aparelho. Depende, trazendo o Breno para a conversa, né? Tipo assim, depende, cara. Porque dependendo da diferença do valor, porque a diferença de valor dos dois, ele ficou mais pela tela, a diferença grande dos dois ficou mais na tela, né? Cara, aí vai muito da sua... É o que ele falou. Inverteu o jogo, né? A gente não imaginava que a Motorola ia fazer isso com a Samsung, mas... Mas na hora de comprar ali, vai depender, cara. Porque às vezes ali, vamos supor que vai estar R$152,00 a mais o G52. Cara, se você gostar muito da tela, da qualidade da tela, da imagem ali, entendeu? Às vezes esses R$200,00 vai valer a pena. Passar esses R$2.000,00 para você vai valer a pena. Para essa tecnologia, esse ganho de imagem, entendeu? Que o OTFT, tipo assim, me enjou um pouquinho, tá ligado? Ele cansa a sua vista mais do que um IPS LCD, do que um AMOLED. Isso é fato, tipo assim, porque ele não vai ter filtro de luz eficaz. O único filtro de luz que vai ter uma tela do TFT, né? Vai ser jogá-la ao fundo preto, né? Para descansar a sua vista, mas mesmo assim, né? Ela machuca a sua vista, prejudica. Eu tenho problema com LCDs, entendeu? De... Te afetaria bastante. Né? Então, sempre... É IPS, no mínimo, para mim. Tipo assim, quando eu vou comprar um aparelho que a tela é barata, tem que ser IPS. Porque do IPS para cima, já tem um controle de luz legal, que realmente é eficiente, né? Aquela luz azul, aquela luz amarela. Nas telas TFT não fica muito eficiente para mim. Tipo assim, fica mais no mesmo. Alivia, alivia. Mas, né? Mas não é aquela... E eu, se tivesse que escolher entre os dois, por conta dessa... Então, não foi uma diferença de valor gritante, né? Então, eu... Estou vendo aqui... Eu virei para o G52, pela tela. O A23 está saindo na casa ali de R$1.700, R$1.650. O G52 ainda não está com o preço ali em si. Mas eu acho que não vai fugir muito disso, não. Não vai extrapolar esses R$1.800. Como assim, se for até... Dois contos, tipo assim, né? Dois contos, mas não satisfeitos, eu compraria. Tipo assim, comparando ele com, lógico, com a A23, né? Isso, a A23. É, eu escolheria a Motorola por questão de marca, realmente. Mas, tem gente que gosta da Samsung. Eu gostei do aparelho. É um aparelho bonito. É um aparelho que tem poder de fogo ali. Para mim, sério. E aquele negócio, querendo ou não, né? Ele trouxe uma diferença de design também, né? Comparado com... Com o A, né? Que o A manteve praticamente o mesmo design, né? Tipo assim, você olhando a olho no Lú. Fica difícil você distinguir qual que é, tipo, o A22 do A23, entendeu? Fica tão simples assim a... A separação dos dois, né? Já o G22, você já vê, né? Uma diferença para a linha antiga, né? Tipo assim, você bate o olho, você vê isso aí, é do novo. O que é legal, tipo... Porque tem gente que troca, né? De ano em ano, o meu aparelho satisfazendo não vai mudar nada. Mas tem gente que troca, tipo assim. Porque eu estou com o último, tá ligado? É igual o iPhone. O iPhone é um aparelho que você comprar, tipo assim... Quem comprou o 11, né? Que é para usabilidade, tipo assim... Usa ele até hoje, vai usar ele mais nos dois anos tranquilo. Para usabilidade, né? Mas tem um cara que se comprou o 11, saiu o 12, ele comprou o 12. Saiu o 12, ele comprou o 13. Sem necessidade nenhuma, tipo assim. Esse cara, tipo assim, né? Na linha área vai ficar meio chateado. Mas é isso, cara. Eu acho que é um aparelhinho bacana. Tudo vai depender realmente ali do valor dele. Mas até uns 1.800, eu acho que está válido. Eu pegaria ele. Show de bola? Mais alguma coisa aí nesse vídeo aí? Não, só isso mesmo, Barbazinha. É isso. Espero que esse bate-papo aqui tenha, pelo menos, tirado alguma dúvida de quem se interessar em pegar esse aparelho, né? Porque a ideia realmente é essa. É falar, ter mais opiniões sobre o aparelho que você está pesquisando. Então, espero que o nosso papel tenha sido cumprido aqui nesse vídeo. Gumbaldi, fala uma mensagem motivacional para o rapaziada aí. Fala aí. Jogar no fogo, então, vai. Headcan de campeão hoje, graças a Deus. Obrigado, Jesus! Obrigado, meu Deus! É assim, mano. É, se vocês não entenderam... Que o Lula atacou aqui o modo fúria de ela. É, se vocês não entenderam o que ele falou, foi o campeonato de LOL, a CBLOL, que ele ficou assistindo hoje o dia inteiro, esse merda aí. Rapaziada, muito obrigado e vá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho